Fala pessoal, sou o Mario Trentin. Nesse vídeo eu vou falar sobre o Microsoft Launcher, que você pode instalar no seu celular Android. E também vou falar sobre uma série de aplicativos móveis da Microsoft, que você pode instalar em qualquer celular. No seu Android, iOS, enfim, você vai na Apple Store, ou vem aqui no caso, no Google Play, na Play Store. Eu já fiz a instalação da maior parte dos aplicativos aqui. E talvez alguns você nem saiba que existem, como por exemplo, o Microsoft Translator, o Office Lens, algumas ferramentas que são muito úteis no meu dia a dia. E eu quero mostrar para você, nesse e nos próximos vídeos, como que nós podemos ser mais produtivos no nosso dia a dia, usando o nosso celular mesmo. Então, com essa ideia de mobile first, de você poder estar em qualquer lugar, utilizar o seu celular, acessar, por exemplo, a intranet da sua organização, utilizando o aplicativo do Microsoft SharePoint, por exemplo, aqui, que está disponível, já instalei, vou mostrar como é que ele funciona. Você tem acesso a todas as coisas importantes da sua organização e do seu trabalho, como por exemplo, as tarefas no Microsoft Planner, como por exemplo, as equipes, o chat no Microsoft Teams, e uma série de coisas muito bacanas aqui, que eu vou te mostrar, nesses próximos vídeos, como utilizar cada um desses aplicativos, tanto no seu celular, quanto na versão web, e também nas suas versões desktop, no seu notebook, ou no seu computador. Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho, rapidamente, sobre cada um desses aplicativos, para você já ir instalando e acompanhando os próximos vídeos. Vai usando, deixa as perguntas, deixa os comentários aqui também, eu vou dar dicas de como eu uso esses aplicativos no dia a dia. E hoje nós vamos instalar o Microsoft Launcher, como eu falei. Então, vamos, em primeiro lugar, instalar aqui o Microsoft Launcher. O que é o Microsoft Launcher? Ele substitui o, vamos dizer, o lançador, o desktop do seu celular, se podemos falar assim. E eu acho isso extremamente útil, eu uso um celular Android e tenho o Microsoft Launcher já há bastante tempo, porque ele permite a gente sincronizar calendário, ele permite a gente sincronizar arquivos, ele permite a gente ter lembretes, uma série de coisas, de todas as suas informações do Microsoft 365. Ou, se você não tiver também uma conta do Microsoft 365, você pode criar uma conta gratuita do Microsoft Outlook, uma conta gratuita da Microsoft, inclusive, para quem não sabe, se você criar uma conta gratuita da Microsoft, você tem acesso ao Word, Excel, PowerPoint, você tem acesso ao OneDrive, você tem acesso ao controle familiar, você tem acesso ao Outlook de e-mail, tudo isso gratuitamente, não precisa pagar. Eu vou falar sobre diferenças de planos em outra oportunidade aqui. Inclusive, para quem deseja utilizar o Microsoft Teams e não tem assinatura do Microsoft 365, você pode fazer a versão gratuita do Microsoft Teams e utilizá-la para 500 mil usuários. Eu vou mostrar como você vai fazer isso num próximo vídeo. Bom, vou continuar aqui no Launcher e aí eu posso entrar, como você está vendo, o primeiro botãozinho aqui azul, entrar com uma conta da Microsoft, quer dizer, gratuita do Outlook, se você tiver. Ou você pode entrar com uma conta de estudante ou corporativa e também pode usar sem conta. Mas aí você não vai ter esses benefícios de sincronização, como eu falei. Eu vou entrar com uma conta de estudante ou corporativa. Eu já tinha colocado a minha conta antes, caso contrário, ele ia pedir a conta, ia pedir uma senha. Eu vou clicar nesta conta e olha lá, posso escolher meus aplicativos favoritos agora. Então, anotações, agenda, eu por enquanto não vou escolher nada. Vou clicar em continuar simplesmente. E aí, adicionar essa minha conta e vamos lá. Vou definir como padrão o Microsoft Launcher. E lá vamos nós. Agora estamos aqui com a carinha do Microsoft Launcher. Um aplicativo que eu julgo de enorme produtividade. Eu vou arrastar para o lado e aqui eu posso ver o meu calendário. Então, eu tenho aqui a minha sexta-feira, adicionar alguma coisa no calendário. Está sendo sincronizado, vou te mostrar como fazer isso também. Eu posso criar tarefas. E aqui eu posso ver as tarefas do meu dia, e-mails sinalizados, por exemplo. Isso aqui vem do Microsoft Udo. Então, o Microsoft 365 tem uma integração muito, muito bacana. Posso ver as minhas atividades do dia, as listas que eu criei. Vou te mostrar como criar listas em outra oportunidade aqui. Mas o Microsoft Udo já está nesse celular. Então, eu posso aqui fazer uma reunião um a um, ver as minhas tarefas. Posso criar uma nova tarefa rapidamente aqui. E essa tarefa vai para o Udo. Basta eu digitar aqui a tarefa e criar. Ou posso criar utilizando voz também. Então, eu posso vir aqui e pegar e mandar criar uma tarefa. Fazer uma tarefa para Mario. Então, como eu estou falando aqui em várias coisas, não ficou um excelente reconhecimento. Mas está aqui. Criou a minha tarefa. Eu posso já ter a minha tarefa aqui. Tá bom? E como eu falei, o Launcher está integrado às outras coisas. Então, se eu vier aqui, eu já instalei os outros aplicativos da Microsoft, como falei para você. Mas nós vamos navegar neles em outras oportunidades. Mas aquelas tarefas lá que você está vendo, são as próprias tarefas aqui do Microsoft Udo. Então, eu vou colocar a mesma conta. Vou clicar em cima da mesma conta. O Microsoft Udo é uma ferramenta de listas de tarefas individuais. Então, como você pode ver, a gente vai entrar aqui. Deixa eu incluir a minha senha. Vou clicar em entrar. E agora estamos entrando, então, no nosso Microsoft Udo. As mesmas listas estão lá. E a tarefa que eu acabei de criar, aquela que eu criei com a voz aqui, mandar fazer uma tarefa para o Mário, está aqui. Eu posso excluir esta tarefa, por exemplo. Excluir. E vou retornar aqui o meu Microsoft Launcher. E olha só, a tarefa vai ser excluída. Ela vai ser sincronizada daqui a pouco. E vai sair a tarefa daqui. Então, você consegue ver todas as listas e criar rapidamente. Outra coisa que eu gosto muito é essa criar notas adesivas. Essas são aquelas notas ou lembretes que você cria utilizando o Stick Notes no seu Windows. Ou que você cria no seu Outlook. E eu gosto muito disso aqui. Que eu posso fazer anotações de uma coisa e acessar aqui no meu celular. Posso acessar no meu desktop, no meu notebook. E ter acesso a tudo isso. Outra coisa muito fantástica são os documentos. Então, todos os documentos que eu estava mexendo nesta conta de Microsoft 365. Que eu criei para demonstração aqui. Elas estão disponíveis. Então, eu posso simplesmente clicar. E ele vai me perguntar se eu quero abrir no Office ou no PowerPoint, por exemplo. Eu abri no PowerPoint. E já tenho acesso a esta apresentação. Está onde? Está no meu celular? Não. Eu não fiz nada aqui no meu celular ainda. Eu acabei de instalar os aplicativos. Estou fazendo login pela primeira vez. Mas tudo o que eu estava fazendo nesta mesma conta de Microsoft 365. Utilizando o meu navegador. O Edge, Chrome. Ou fazendo isso no meu computador. Utilizando os aplicativos desktop do meu computador. Eu tenho acesso. Então, ele vai abrir aqui o relatório de status. Que era um PowerPoint. E eu posso acessar e editar essas informações aqui dentro do PowerPoint. Olha só. Então, posso modificar. Posso fazer uma apresentação aqui também. É muito, muito bacana em termos de produtividade. Como falei para vocês. A gente vai explorar cada um desses aplicativos em outra oportunidade. Então, temos atividades recentes. Eu tenho também o tempo de tela. Se você quiser ativar. Para saber o uso. Quanto tempo você gasta em cada uma das coisas. Tem o seu Analytics. E você também pode editar essa exibição. Então, isso aqui é o que a gente está vendo. Do Microsoft Launcher. Que é o aplicativo que eu estou te mostrando neste vídeo aqui. E eu quero ter calendários. Tarefas, documentos. Tempo de tela. E assim por diante. Se você quiser editar alguma dessas coisas em particular. Você também pode clicar aqui nos três pontinhos. Então, calendário. Eu quero escolher os calendários, por exemplo. Ou sincronizar. Então, eu vou escolher os calendários. De onde? Do meu Microsoft Outlook. Tudo totalmente integrado. Eu vou mostrar como que a gente cria calendários lá no Outlook. Como você configura o seu e-mail. E cada uma dessas coisas. Para você poder utilizar. Então, eu posso selecionar meu calendário. Posso modificar aqui notícias. Outras informações. E tem aqui a minha continha. Estou utilizando a minha conta no Microsoft Launcher. Enquanto isso. Faça o download dos seus aplicativos também. Então, eu vou fazer o aplicativo aqui. Que a gente tem de sincronização. Do celular com o Windows. Já fiz o download da maior parte dos aplicativos aqui. Do próprio LinkedIn. E de outras ferramentas. Para que a gente possa utilizar. Nos próximos vídeos. Você vai aprender como utilizar o Microsoft Teams. Como utilizar o Microsoft OneNote. To do. E cada uma dessas ferramentas. E com isso. Você conseguirá. Você vai conseguir. Ser bastante mais produtivo. Nas suas tarefas do dia a dia. Podendo acessar. Como eu falei. As suas tarefas. O Planner. Acessar a intranet da sua organização. E todas as outras coisas que a gente tem disponíveis aqui no nosso Microsoft 365. É isso aí. Deixe o seu comentário. Você que está utilizando o Microsoft 365. Quais as principais dificuldades. Que dicas de produtividade que você tem também. Em relação aos aplicativos. Qual é o seu aplicativo preferido. Deixe o seu aplicativo preferido aí embaixo também. E quais você gostaria que eu falasse mais. Nos próximos vídeos. Como eu mencionei. Eu vou falar não apenas dos aplicativos. Mas da metodologia de trabalho. Como que eu me organizo. Como que eu me organizo meus arquivos. Com Teams. Com Outlook. Com e-mail. Com tarefas. Para que nós possamos. Cada vez mais. Caminhar para esse nosso trabalho. Mobile first. Remote first. De trabalho remoto. Com uma tranquilidade. De tecnologia. Poder estender as nossas capacidades. Para isso que vem a tecnologia. Para a gente poder trabalhar de qualquer lugar. De uma maneira efetiva. Com controle de versão. Com segurança. Com uma série de melhorias e funcionalidades. Que a gente tem aqui. É isso aí. Não esquece de compartilhar esse vídeo também. Deixe o seu comentário aí abaixo. Mais uma vez. Inscreva-se aqui no canal. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau.